Olá, os da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. E você que não é da EJA, seja bem-vindo também, pode só chegar aqui, que tem um cantinho para você, tá bom? Então, eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês, desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite e quero convidar vocês agora para começar a nossa aula. E aí, você está bem? Sua família? Está todo mundo bem aí? Já preparado com seu material prontinho para começar a nossa aula? Então, se já está tudo pronto, preparado, nós vamos começar a nossa aula de matemática. Isso aí, nossa aula de matemática hoje recomendada para o estágio 1 e 2. Isso aí, essa aula recomendada para o estágio 1 e 2. E nós vamos começar hoje com uma mensagem em forma de vídeo. Eu lembro que nós sempre começamos com uma mensagem, nossa mensagem hoje vai ser em forma de vídeo. Uma mensagem que fala sobre gentileza. Vamos ver o que, vou mostrar para vocês o que que essa mensagem traz para a gente sobre gentileza. coisa Tchau, tchau. 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 E aí, essa mensagem mostra pra gente, né? Que fazer gentilezas, ele mostra, ele traz pra nossas vidas mais alegria, ajudar as pessoas, né? Ele vinha no dia todo carrancudo ali, não ajudava ninguém. E além de estar chateado, ele também deixava as outras pessoas chateadas, porque ele não ajudava ninguém. Mas a partir do momento que ele fez aquela gentileza, até obrigado, né? Ajudou a senhora a atravessar a rua, começou a gerar nele alegria, ele começou a gerar mais, a fazer mais atos de gentileza. E isso mudou a vida dele. E aí, qual foi a leitura que você fez nesse vídeo? Gostou? Então que você possa também ter essa atitude aí de estar levando a gentileza adiante na sua vida. Tá certo? Então vamos lá, vamos em frente, que a nossa aula hoje vai ser pra relembrar algumas coisas que nós já sabemos, mas vamos também conhecer assuntos novos. Vamos lá, vamos relembrar. Nas aulas passadas, nós trouxemos algumas estratégias que auxiliaram vocês no momento de resolver o algoritmo da adição, não é isso? Nas aulas passadas, nós trabalhamos sobre adição. Hoje, nós vamos aprender sobre o algoritmo da subtração. E aí, vamos lá? Por quê? O algoritmo da subtração é o quê? A forma de se resolver uma subtração, como se armaram a conta de menos. Você sabe o que é subtração? Porque às vezes você conhece o sinal, você fala, ah, eu sei fazer conta de menos. E será que você já associou essa conta a esse nome? Você sabe falar o nome correto da operação de subtração? Ou você ainda fala sempre conta de menos? E quando vê esse nome aí, subtração, no exercício, na atividade, você ainda se assusta? Por exemplo, subtração é exatamente essa operação que nós chamamos de conta de menos, não é? A subtração é uma operação matemática considerada básica, assim como a adição, multiplicação e a divisão. Essa operação é essencial para o nosso cotidiano e está ligada a diminuir, tirar quantidades. Calcular a subtração entre dois números é reduzir uma certa quantia de outra já existente. Então, é exatamente essa ideia, né? Só que não faz parte da nossa natureza querer tirar. Por isso que algumas pessoas têm mais dificuldade de aprender a subtração, né? Somar é fácil, é juntar. Todo mundo quer juntar. Porém, na hora de tirar, de diminuir, as pessoas acabam encontrando essa dificuldade porque é na nossa natureza, subtrair, tirar, diminuir, não é uma ideia positiva. Porém, ela também pode trazer a ideia de completar, de saber quanto falta, de saber a diferença entre duas quantidades. Tudo isso são ideias da subtração, viu? Não é só tirar quantidades. A ideia está ligada a tirar, porém, também tem outras ideias aí relacionadas com a subtração. No nosso cotidiano, nos deparamos com diversas situações em que é necessário reduzir, diminuir, retirar. E para resolver a maioria dessas situações, precisamos usar o algoritmo da subtração. Vamos aprender como fazer? Para fazer isso, nós precisamos, então, voltar a alguns conhecimentos básicos. Ou seja, voltar às primeiras regras. Lembrar o que é unidade, dezena, centena. Lembra daquelas regras? Que quando eu tenho dez unidades, eu formo uma dezena. Quando eu tenho dez dezenas, eu formo uma centena. Quando eu tenho dez centenas, aí eu vou formar uma ordem superior, uma ordem maior. Nós podemos ver isso melhor aqui, nesse quadro de ordens e classes. Onde eu posso ver que as ordens estão aqui, olha. Nesse quadro aqui, vai até da primeira ordem até a décima segunda. E se você observar, cada classe aqui, nós temos quatro classes aqui. Classe das unidades, chamada de unidade simples. A classe dos milhares, a classe dos milhões e a classe dos bilhões. Olha só. E cada classe dessa vai ter três ordens. A das unidades, dezenas e centenas. E aí, quando você juntar dez centenas, você vai passar para a classe seguinte. A unidade da classe seguinte. E assim por diante. E dessa forma, você pode representar qualquer quantidade no nosso sistema de numeração decimal. Então, vamos fazer aquela retomada para você entender melhor como funciona a classe das unidades simples. Ah, de novo, isso eu já sei. Isso não tem nada a ver com subtração. Quando é que é? Que hora que a gente vai aprender a fazer a conta? Calma. Porque para fazer a conta, você precisa saber colocar cada número no seu lugar. Então, primeiro, nós temos que saber que, na primeira classe, nós temos a primeira ordem, que é a das unidades, onde os números nós lemos pelo nome que ele tem e a quantidade mesmo que ele representa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na segunda ordem, nós temos a dezena, onde nós vamos contar de dez em dez. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa. Aqui só vai ter um número, mas nós sabemos que o valor dele é contado de dez em dez. Então, se eu tiver o número sete, vão ser sete dezenas. Então, eu vou contar o dez sete vezes para saber qual é o valor que tem aqui. E na ordem da centena, eu tenho cem. Não é isso? Eu tenho que contar de cem em cem aqui na terceira ordem. Então, o número que vai estar ali, o algarismo que vai estar ali representando, vai ser o algarismo de zero a nove. Porém, eu sei que o valor que ele vai ter vai ser um valor de cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos. Quando eu chego, eu já sei que o algarismo mais alto é o nove, e aí eu tenho nove aqui, nove aqui, nove aqui. Eu não posso mais, não consigo mais representar nenhum número aqui dentro das unidades simples. Eu já cheguei no maior algarismo. Então, agora eu vou passar para a unidade melhor, para a classe dos milhares. Onde eu também tenho, na quarta ordem, unidade de milhar, na quinta ordem, dezenas de milhar, e na sexta ordem, centenas de milhar. Então, aqui eu tenho, na unidade de milhar, um, dois, três, quatro, cinco, mil. Na dezena de milhar, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, mil. Porque se eu estou na classe dos milhares, todos os números são terminados com mil. Na centena de milhar, também vou contar de cem em cem. Só que no final eu acrescento aquela palavrinha, mil, que aí vai me indicar qual é a classe em que eu estou. Nesse caso, que é a classe dos milhares. Então, na centena de milhar, vai ser cem mil, duzentos mil, trezentos mil, quatrocentos mil, e assim por diante. Terminando aqui a classe dos milhares, eu chego na classe dos milhões. Onde eu também tenho, vou ter unidade, dezena e centena. Só que é de milhão. Então, na unidade, e a sétima ordem, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, milhões. Na dezena, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, milhões. Esse aqui vai ser o valor representado pelo número, ou melhor, pelo algarismo que estiver aqui. Ah, pronto, quando eu olhar, eu só vou ver um algarismo aqui. Correto. Porém, eu vou saber que esse algarismo aqui vai estar representando dezenas de milhão. Então, se eu tiver o algarismo três aqui, eu sei que vai ser dez milhões, mais dez milhões, mais dez milhões. Trinta milhões. Dez, 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 trinta milhões. Não tem um três ali, três dezenas? Então, vai ser três, trinta milhões. Ou na centena de milhão, que é a nona ordem. E aí, eu vou contar sempre de cem em cem milhões. Já pensou? Números altos, né? Então, agora sim, nós vamos partir para o cálculo. Depois que nós entendemos que cada número tem o seu lugar, tem a sua posição, nós relembramos, né, que no algoritmo e no nosso sistema de numeração decimal, cada número tem que ficar na sua posição correta, nós vamos estar agora partindo para o algoritmo. E o que é isso para o algoritmo? O algoritmo é um conjunto de técnicas. É o passo a passo para você resolver algum problema, para você fazer alguma coisa. Então, o algoritmo é exatamente esse passo a passo que nós vamos fazer. A técnica usada para subtrair é muito parecida com a da adição. Colocamos um número sobre o outro com seus valores posicionais alinhados, de modo que a unidade do primeiro fique exatamente sobre a unidade do segundo, a dezena do primeiro fique sobre a dezena do segundo, e assim por diante. Então, a centena do primeiro também vai ficar sobre a centena do segundo. Então, o que que está explicando aqui nesse texto? Quando nós formos escrever qualquer conta, né, qualquer operação de subtração, nós temos que colocar os números nos seus devidos lugares, para que a gente possa resolver unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Imagina se eu deslocasse e colocasse o 3 aqui embaixo do 7, o 5 embaixo do 1, embaixo do 2, e o 1 para lá, fora da conta. Ou se eu espremesse o 1 e o 5 aqui embaixo do 2, eu não ia saber com qual, de qual número eu ia ter que tirar. Então, por isso é importante, quando você fizer a conta, deixar tudo arrumadinho. Ah, Pró, mas precisa fazer esse traço aqui? É bom, mas se o seu professor pedir, faça, porque aí vai estar te mostrando qual é a forma de montar bem certinho. Aqui nós vamos mostrar assim, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho 278 menos 153. Então, se eu sei que 278 são 2 centenas, 7 dezenas e 8 unidades, então eu coloco ele dessa forma aqui no quadro, no quadro posicional, no algoritmo. E o 153 eu sei que é 1 centena, 5 dezenas e 3 unidades. E eu coloco cada um no seu devido lugar. E aí sim eu vou poder diminuir, vou poder subtrair. Lembrando que eu também tenho que começar sempre da unidade, 8 menos 3, 5, 7 menos 5, 2, e 2 menos 1, 1. Então, para resolver, eu também começo da unidade, e depois vou subindo para a dezena, a centena e o que mais vier à frente. Ok? Então, essa é a técnica usada para subtrair. Semelhante à da adição, porém aqui nós temos também que seguir uma regra. Eu não posso colocar qualquer número em cima e o outro embaixo. É bom sempre observar que o número maior vai na parte de cima, na primeira parcela ali, no primeiro espaço, no caso 278, vai sempre em cima, e o outro número menor vai estar aqui embaixo para ser retirado. Eu não posso retirar uma quantidade maior de uma quantidade pequena, não é? Eu tenho que ter a quantidade maior em cima e a quantidade menor é a parte que eu vou retirar. Eu não posso tirar mais do que o que eu tenho, não é verdade? Então é isso. Vamos aprender a utilizar o algoritmo da subtração e vamos calcular o resultado de 275 menos 214. Da mesma forma que eu mostrei ali, nós vamos fazer... Fazendo aqui, começando, 5 menos 4, aí nós colocamos aqui o resultado embaixo, que é 1. 6 menos 1, colocamos o resultado embaixo, que vai ser 5. E 2 menos 2, que é 0. Imagina você aí que faz contas ainda, fazendo bolinhas, ou tracinhos, né? Você aprendeu, aí a Proto ensinou essa técnica, mas você vai fazer 265 bolinhas para cortar 214. Aí ia ser trabalho para ficar a noite inteira na sala de aula fazendo. E isso daí, e corria ainda o risco de sair errado, né? que ficar desenhando. Por isso é que existe esse algoritmo, onde ao invés de tirar 214 de 265, eu tiro 4 de 5. Aí eu já sei, eu posso fazer nos dedos e utilizar os fatos básicos da subtração, que eu posso até memorizar. Eu posso memorizar que 5 menos 4 é igual a 1. Eu tenho 5, tiro 4, sobra 1. 6 menos 1, então eu tenho 6. Tiro 1, vai ficar 5. E eu vou escrevendo ali embaixo da operação que eu estou fazendo. Olha, 6 menos 1 é igual a 5. E por último, eu vou aqui para a casa das centenas, para realizar o 2 menos 2. 2 centenas menos 2 centenas. Se eu tenho 2 centenas menos 2 centenas, eu vou tirar e eu vou ficar com nada. E o que representa o nada? O zero. E aí eu tenho aqui o meu resultado, que é 51. e 1. Uma boa ideia, né? Então, aqui nós utilizamos esse algoritmo e calculamos esse resultado. Começando da unidade, depois a centena e, por último, a dezena. Coloco todo mundo no seu lugar, não pode esquecer do sinal e nem de passar aqui o tracinho embaixo. Que é assim que vai se armar essa conta. Aqui no exemplo 2, nós vamos subtrair 488 menos 154. Então, o primeiro passo é montar o algoritmo. Nós vamos colocar os números, né? Escrevê-los no seu posicionamento, unidade, dezena e centena. Colocar o tracinho, indicando qual é a operação. Passou o traço embaixo, ok, já foi. Parabéns. Porém, esse é só o primeiro passo. Nós armamos e ainda não resolvemos. O que nós queremos é o quê? Resolver. Então, se nós queremos resolver. Agora, vamos subtrair as unidades. Mas note que 8 menos 4 é igual a 4. Logo, há 4 unidades. Vamos escrever a unidade abaixo do 4, conforme a imagem é a seguir. Então, aqui eu tenho... Eu fiz aqui, né? 8 menos 4. Achei o resultado 4. Coloco aqui embaixo, alinhadinho. E aí, você está me acompanhando? Está fazendo aí no seu caderno também? Pois, faça aí no seu caderno. Coloque aí 488 menos 154. Está conseguindo fazer? Pois é. Sabe que a loja de matemática, às vezes, tem que fazer o seu exercício, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi 8 menos 4. E o resultado foi 4. E onde é que você coloca esse 4? Aqui embaixo do 4 que já estava. Porque eles são unidades. Olha, 8 unidades menos 4 unidades. E aí, eu coloco aqui. Escrevo ele abaixo do 4, porque está na mesma ordem. Na ordem das unidades. Agora, vamos subtrair as dezenas. Então, subtraindo aqui 8 dezenas menos 5 dezenas, nós temos 3 dezenas. E aí, colocamos aqui na mesma direção, na ordem das dezenas. Porque eu fiz aqui nessa casa, ou melhor, nessa ordem, sabendo que eu estou subtraindo essa ordem. Então, o resultado dessa subtração foi 3. E nesse número aqui, nós sabemos que ele representa 3 dezenas, ou 30. Ok? Então, eu tinha 8 dezenas, tirei 5. Fazendo o cálculo aqui, olha, até nas minhas mãos eu posso fazer. Se você não sabe de cabeça, pode contar nos dedos. Não tem problema nenhum. Não é vergonha nenhuma. Eu também estou contando aqui. Então, eu tenho 8 dezenas e vou tirar 5. Vai me sobrar 3 dezenas. E aí, eu escrevo ele aqui embaixo dos 5, para ficar na mesma ordem. Ok? Alinhadinho. Por fim, subtrairemos as centenas. Ou seja, 4 centenas menos 1 centena, que vai ser igual a 3 centenas. Se eu não sei de cabeça, eu vou, posso utilizar os dedos, posso fazer os tracinhos. Enfim, utilize a estratégia que você conhece, mas sabendo que a ideia aí da subtração é tirar. Mas o melhor é você memorizar. Trabalhe para isso, se esforce. Utilize tabuada, tabelas, aquela tabela cartesiana. Trabalhe com o seu professor para chegar na memorização e não precisar mais gastar tempo, porque isso acaba gerando, gastando muito tempo. Então, eu tenho lá 4 centenas e tiro 1 centena, me sobraram 3 centenas. Então, 488 menos 154 é igual a 334. Então, aqui eu encontrei o resultado da minha subtração. Em que momentos da vida eu posso utilizar a subtração? Será que eu vou usar isso na minha vida? Sim. Ah, mas eu tenho calculadora, eu faço no celular. Ok, você pode até fazer o celular, mas e no momento que você não estiver usando o celular? Ou se você precisar desse conhecimento para fazer uma seleção de emprego? Pode chegar um momento desse. Você buscar um emprego melhor e aí o que eles precisam é que você saiba fazer as operações. E aí você chega lá no momento que você não sabe, não aprendeu. Ah, mas eu sei fazer tudo de cabeça. Ok. E também compreendo que esses conhecimentos são todos válidos. Porém, um conhecimento que a escola está te proporcionando também. E não é para isso que você está aqui, não é para aprender? Então, vale a pena também valorizar o seu conhecimento. Você se matriculou na escola, está aqui para aprender, não é verdade? Então, nós vamos continuar aqui estudando esses assuntos. E você pode utilizar na sua vida. Por exemplo, você vai comprar um móvel, você teve um desconto. E não adianta querer pular os degraus de uma escada, né? Para a gente subir na escada, precisa dar os primeiros, subir nos primeiros degraus. Para que daqui a algum tempo você já saiba fazer as contas de cabeça sem ter insegurança, você precisa também primeiro saber o básico de como funciona aí esse algoritmo. Então, você vai precisar treinar bastante. Provavelmente, seu professor vai passar várias contas para você resolver. E é normal, é treinando que você vai conseguir essa destreza, né? Ter essa habilidade. Vamos lá para uma situação problema agora? Em um açougue, havia 248 quilos de carne. E foram vendidos 113. Quantos quilos ainda não foram vendidos? Olha aí uma situação real, né? No dia, no dia a dia do açougue, lá no fim do dia, ele foi ver que a sua loja vendeu 113 quilos, mas dos 248 que tinha. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar pelas unidades. Fazer 8 menos 3, depois 4 menos 1, que são as dezenas, né? 4 dezenas menos 1 dezena. E depois nós vamos fazer 2 centenas menos 1 centena. Você está fazendo isso aí no seu caderno? Esse eu quero que você tente fazer aí no seu caderno. Já está anotando? Já anotou? Então, fazendo aqui os cálculos, você vai ter 8 unidades para tirar 3 unidades. Depois você vai ter 4 dezenas para tirar 1 dezena. Olha, você tem 4 e vai tirar 1. E no caso, na terceira ordem aqui, você vai ter 2 centenas para tirar 1 centena. E aí, o dono do açougue vai saber quantos quilos que ainda não foram vendidos. Então, você vai armar a conta aí. Lembra de colocar os números bem arrumadinhos. Coloca o sinalzinho de menos. Passa o traço embaixo. Vamos lá? E aí, veja se você acertou. Por quê? 8 menos 3 vai ser igual a 5. 8 unidades menos 3 unidades igual a 5. 4 dezenas menos 1 dezena igual a 3. E 2 centenas menos 1 centena é igual a 1. É isso aí, pessoal. Veja aí se você acertou. Se acertou, parabéns. Se você não acertou ainda, continue treinando que eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá bom? Então, o resultado é que 135 quilos de carne ainda não foram vendidos. Então, é isso, pessoal. Eu vou aqui, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço e tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto